7,8 bilhões é o número de seres humanos que a Terra alimenta de modo desigual e em esforço. Temos abusado dos recursos naturais que o planeta nos oferece. O sistema produtivo está a subverter as leis da natureza. A cadeia alimentar está descontrolada. Estamos a consumir mais do que o planeta consegue regenerar. O consumo rápido processado industrialmente invada as nossas vidas. O sistema entrou num processo de auto-destruição. Da Terra, brota o que há de mais puro, simples e genuíno. Podemos plantar tudo aquilo que nos sustenta e é sustentável, sem adulterar, respeitando e preservando os seus habitats. Vamos acreditar no equilíbrio e num futuro melhor. Numa geração mais sustentável, que vai perceber a importância de cultivar os seus próprios alimentos e qual o impacto das suas escolhas. Vamos acreditar que é possível trazer a cor, o sabor e a identidade às nossas mesas. Valorizar tudo o que é certificado e genuíno, destacando os produtos de qualidade num consumo moderado. Fazemos um brinde à alimentação saudável e a um novo modo de vida que reutilize e recicla. O segredo está na forma simples como mudamos o presente e na forma séria como encaramos o futuro. É tempo de regenerar a nossa casa. É tempo de regenerar a nossa casa.